Caramba, hein? Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos hoje no GTA V pra mais um patrulhamento E hoje vai ser o patrulhamento que vocês tanto me pediram Hoje nós vamos estar patrulhando de Rokan, beleza galera? Com essa XT660 aqui, muito bonita, beleza? Vamos estar patrulhando com ela E é isso aí, sem mais delongas, vamos lá iniciar esse patrulhamento Lembrando, não esquece que está me seguindo nas redes sociais Lives agora galera, eu vou fazer tudo no Facebook Live de GTA V, GTA IV, de outros jogos também PUBG, essas coisas Vai ser tudo no GTA V No Facebook, beleza? E vamos lá É, eu não vou fazer mais no YouTube Porque o YouTube buga muito, velho Não notifica a galera, vixi De moto eu não consigo abordar, senão eu já ia abordar esse cara Vamos lá, patrulhando Aguarda alguma ocorrência Vamos ver a primeira pessoa como fica Ó, fica da hora, hein? XT zona Achei que esse cara estava abandonado na rua Galera, meu jogo está sem favela Porque eu não sei o que está acontecendo Que eu estou colocando favela E ela não está aparecendo no jogo Senão já tinha uma savelona bem louca aqui Mas eu estou colocando Na hora de spawnar Ela não spawna Aparece só os ícones do... Tipo, ah, os negocinhos de rampa e tal Mas eu estou colocando certinho Igual está escrito no negócio Coloco de um por um E ainda não está... Não está spawnando Aí eu deixei que é E além de bugar quando spawnar Aí o FPS cai pra 12 Eu acho que alguma coisa está bugando Parou Parou, tiozão Parou, parou 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 Mandei parar e ela não está parando Vocês viram, né, galera? Vai querer correr, ó Nossa Sai, 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 sai Sai desse carro, sai desse carro Não vai parar, velho Caramba Caramba Vai, vai, vai Deita, deita Caramba, está de tiração com a minha cara mesmo, hein Meu pai Vou revistar ela aqui Acho que é Eu tirei o negócio pra fazer o teste do bafômetro, infelizmente Porque ele que tirava o... O... Ele que tirava o FPS do jogo Aqui não foi localizado nada Agora eu não consegui fazer o teste Eu preciso do tráfico de polícia Eu vou... Tirar ela daqui Galera, se tiver algum barulhinho É por causa que está chovendo aqui, beleza? Aí vai bater na janela Eu não sei se vai sair no áudio aí Do... Não sei se o microfone vai captar, mas... Se for, vai sair Isso daí, beleza? O carro dela já sumiu, será? Acho que já Já Bom, minha moto está ali Acho que eu vou chamar a viatura pra conduzir essa mulher por direção perigosa É... Estou dirigindo de forma perigosa Deve estar embriagado assim Tem um cara parado por aqui, ó Chegou a viatura Deixa eu ver Que na hora que eu fui parar ela Tinha um cara que... Aqui, ó É... Orest não, é Deixa eu ver aqui Beleza Liberi o cara Jesus Vocês veem como que o jogo é? Não... Eita Não consegui prender... É... Abordar a mulher Mas abordei o... O cara ali que não tinha nada a ver Deixa eu tirar... Mudar esse tempo galera Que eu não quero esse tempo feio aqui não Cheio de neblina Ae galera Agora sim, ó Gosto do tempo assim Limpinha Apesar de tá frio hoje aqui no jogo Apesar de tá frio hoje aqui no jogo Mas... Não quero tempo com neblina não Não quero tempo com neblina não Alguém suspeito Alguém suspeito Sniper Vamos lá galera Parece que foi visto um sniper Chegar com cautela E verificar ai né A veracidade disso Já tô meio longe mas... As viaturas que estão próximas a gente vai mais em apoio delas né Cara por estar com o refri de precisão quanto mais apoio tiver melhor é Creio eu que já vai ter viaturas lá também Não é a certeza Não é a certeza Opa... Tiro... Olha o cara ali ó Agora como que eu vou descer ali? Olha lá Olha lá Lá em cima Dá pra pular? Deu Vai como que nós vamos subir aqui? Vamos subir lá Tirar um pouco da primeira pessoa pra não ficarem chorando né? Opa... É... Cadê o cara? Será que é esse maluco? Opa... Oh meu Deus Stop! Vamos algemar ele aqui É... Peraí deixa eu ver se eu lembro Acho que eu acho que você vai... Vou algemar ele e vou fazer uma revista aqui Vamos ver se localiza alguma coisa Como é? Tá mostrando que o cara tá ali na frente ó Opa... Um revólver e ele não tem porte de arma Esse daqui já vai ser... Vai ser preso já Vamos ver se é Tava com um revólver Deixei ele aqui ó Fica aí, Fica aí vacilando Sai daí não hein Tô apertando o C achando que eu vou abaixar Pai, não tem mais ninguém aqui não, hein Vou descendo aqui dando uma olhada pra ver se vejo alguém mais É Neil, era aquele cara lá mesmo Porque o jogo O pluginzinho empurrou Tá aqui, ó Eita caramba É Neil, ó Já era, larga esse querril pra lá E o único tiro que nós ouvimos foi daquele cara Ele tava com uma arma Aquele revólver lá que é tipo de precisão Tem um revólver no jogo que ele é Vamos continuar aqui Vamos ali, vamos atender essa ocorrência Entender essa ocorrência aqui Parece um Um roubo Deve ser no posto de combustível Não sei não Não, acho que não é no posto de combustível não Opa E aqui, ó O cara aqui, ó O cana do Espucci Vamo prender ele Isso ai, aqui desse jeito Já falei aquela revista básica Cigarro e... Willits, não sei o que é isso não véi Na moral, não sei o que é isso A cigarro, sei lá, desse cigarro, sei lá Mas, nada de mais aqui Deixa eu já... Aproveitar e chamar uma viatura Que ele vai ser apresentado Viatura já sai direto do DP Aqui ó Mulherzinha ta sendo nosso apoio hoje E ali conversar com... O proprietário da loja Coi 212 dolar Caramba tiroteio ali Tiroteio ali e foi Vem É também Esse outro maluco dentro, velho Atirou de lá de dentro E o outro saiu pra fora Uma arma aqui no chão, ó Recolhi, vamo ver se tinha algum outro tipo de pistola Não, era igual a nós E levei o outro que tava aqui Opa, um alarme disparou, vamo lá Tem mais ninguém não, esse Minha liga, galera, tem um alarme que disparou Vamo voltar o mesmo caminho, velho Voltar pelo menos o caminho Vamo lá com o certo até o QTH aí pra verificar, né Galera, não esquece de tá deixando o like aí Pra fortalecer o canal, beleza Desculpa que nós estamos voltando aí A trazer vídeo pra vocês, vídeo da hora Caramba, hein Se bate é adeus Se liguei a sirene, né Pra não alertar Ah, deve ser na lojinha que tem aqui É, nela mesmo Parar a moto aqui Dá uma olhada no fundo, né Não vou já meter a cara ali, né Não sei o que que tem lá E o que tá me esperando aqui do fundo Que bicho é essa Teve um grito lá, vocês ouviram? Esse cara tá roubando essa loja, velho Filha da mãe tá metendo Tá tentando meter o louco Olha lá, o que foi que eu falei, velho Esse cara tava querendo meter o louco Ó, 40 saindo fumaça da boca Enviar a arma que ele tava Pistola também, ainda bem menos mal Não, que pegadinha Chamou o IML aqui Ficou bom troca de tiro no QTH Um indivíduo trocou tiro Tava se passando pelo dono da loja E o dono da loja tá morto aqui no Nos fundos da loja Aproveitar Deixa eu checar O IML tá chegando aqui Checar esse carro que deve ser do cara Eu passei OH TARGET LICENSE PLATE EIGHT EIGHT YONG HENRY PAUL 680, não 1099 Eita piga, vai, vai, vai Bora, 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 bora Curei dois pneus, hein, tio Nossa, velho Bugo arma Bugo arma Bugo arma ja era Bom galera, e por aqui eu vou finalizando o vídeo, beleza? Deve um pouquinho de tudo esse vídeo Espero que tenham curtido aí, o vídeo que vocês pediram para mim fazer com a Volca E é nóis galera, espero então que tenham curtido, não esqueça de deixar o like se não for inscrito no canal e esteja se inscrevendo no canal, beleza? Pra estar recebendo todas as novas notificações de vídeo E é isso aí, valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo e fui!